Olá, tá no ar o programa Todas as Bostas e nesse episódio o palco vai tremer. Vem aí a diversão do funk, o improviso do jazz e a originalidade brasileira da funquestra, um coletivo instrumental com músicos de Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Essa big band não deixa ninguém parado e com potência de orquestra traz uma formação em comum. Duas baterias tocando juntas. Tá preparado, hein? Aumenta o som que o show já vai começar. Com vocês, Funquestra agora no Todas as Bostas. Pode chegar mais perto que essa noite tá só começando. Alegria, gente! Alegria, gente! Alegria, gente! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Samuel Daniel no sax tenor. Tchau. 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 Tchau.